Olha só, o casal tá ali Olha o que ela vai fazer Olha o cara, olha o olhado do cara Olha a namorada do cara Que isso, meu? Que isso, meu? Que isso, bota aqui, amor Que isso Mais um, mais um A Jaqueline, a Jaqueline Olha a namorada É, você ciumenta mesmo, hein? Por que? O que eu fiz? Tá louco, você tá olhando pra mulher? Eu tô olhando pra alguém? Aonde eu tô olhando pra alguém? Pegadinho, né? A gente tá no show, o Kleber Show O casal namorando Bem gostoso Ó Mor, olha pra mim Tá olhando pra mulher, meu? Os namorados são bravos, hein, meu? Olha só Foi brava nisso Vem aqui